Salve, salve rapaziada, aí ó, começando mais o vídeo Rapaziada, como vocês podem perceber aí, faz umas duas semanas que eu não posto o vídeo É porque nos vídeos anteriores eu falei e expliquei pra vocês que eu não tava indo mais pra Xepa O que que eu tava fazendo? Ia começar a... só vídeo de laça e tal, essas coisas Porque a Xepa tava muito ruim O que que eu fiz? Tô... fiquei duas semanas sem gravar, né? Tô gravando agora, fiz um combinado com os moleque aqui pra nós pôr daqui mesmo, né? Da rua e laçar, já cortei dois, mas não deu nem tempo de... de... de gravar Aí tem um pipa aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver Tem um pipa aqui e tem o meu aqui, esse pipa tá daqui de trás O menino que tá da rua falou pra não laçar com ele Porque tá vindo uns pipa lá de trás pra nós laçar com os de lá de trás Tamo aqui, aí tem um ali, ó, tem outro ali Não sei se vocês vão conseguir ver Ó, tem um aqui e outro ali, ó Aí tamo esperando Tô esperando subir uns pipinhas, já cortei dois dali Ele cortou um daqui de trás Tamo aí Vamos que vamos, rapaziada Mais um vídeo pra vocês aí Espero que vocês gostem, né? No final deixa o like, se inscreve no canal Eu vou... vou laçar ali embaixo Que eu tô vendo um pipinha ali de baixo Vou ver se eu consigo gravar pra vocês aí Fechou? Vamos que vamos, rapaziada Aí, rapaziada Não sei se vocês vão conseguir ver aí Mas tem um pipinha ali Eu vou mandar buscar nele lá, ó Só pra ver a bagaceira O vento tá forte Tô com linha áspera No peixão tá uma bossa que não vira Tá, rapaziada Achei que tinha pegado na linha do outro Mas não pegou, não Tem muito pipa ali embaixo Mas por tá longe, rapaziada Vai ficar ruim de ver se eu tô... Se eu tô perto ou não Ó lá, já peguei na linha de um Não sei se vocês estão vendo ele, rapaziada Tá muito longe Tá lá nas matas, ó O meu mesmo eu já nem tô vendo mais Pra vocês terem noção Não, tô meio relu não Tomei relu não É que tá ruim de laçar lá Tá muito longe Tá ruim de laçar lá Tá bom? É que tá ruim de laçar lá É que tá ruim de laçar lá Não sei se você vai começar o vento tá forte rapaziada tem que mandar muita linha aí não vira não que aí eu mando 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 quando eu chego perto do pipa dos caras eu vou ver o meu tá bem mais longe eu só tô com tequinho de de chilena porque quando o vento tá pra lá que que acontece pipa cai para nós tomar relos pipa vai mandado e como é que eu vou lançar rapaziada tô quase na linha e aí tomei que tá vendo não dá mano muito estranho aqui em cima ó logo três aqui rapaziada então eu tava falando quando tomar ela rapaziada tem muita casa muita muito frio pra lá a linha vai enroscando aí não compreende rolar muita chilena entendeu aí a tem que ter a pedro e já foi ó na mão e também não enrosca rapaziada tentar desroscar aqui já volto com vocês aí rapaziada rapaziada como eu tinha falado ó tô sem linha nenhuma de chilena ó e a ponta é porque é aquele motivo que eu falei para vocês quando o vento tá para lá não compensa enrolar enrolar muita chilena por causa disso mas ó tem uns pipinha no alto ali enrosca e estoura aí eu perco a chilena vou enrolar só um pouquinho pouquinho mas aí ó tem uns pipinha vamos que rapaziada vou enrolar mais um pouco aqui fazer mais uma e marcha rapaziada e já foi rapaziada alguém ali tomou relo com que vão tomou relo biel tomou relo e aí o que é o amarelo e quem é o amarelo e quem é o amarelo e quem é o amarelo e tá fechou e já foi três rapaziada três eu cortei três e tomei um para conseguir filmar isso aí o que vamos rapaziada tem um pipinha lá em cima lá mas não desce nem ferrando mas vamos que vamos menino falar com o pô daqui da rua se você vai conseguir ver ele aí vai ter os meninos aqui da rua eles falaram para não laçar com eles estão lançando lá embaixo aí tem um pessoal lá tem um pessoal aqui vamos que vamos lá lá falar fazer eu pedi desculpa aí caso a a câmera fique na reta da do sol viu mas é que o vento tá para lá e o sol também tá lá então tem muito que fazer não fechou e vamos que vamos dali já foi tem outra ali mas ele não vem nem ferrando ó não sei se é porque o pipa dele tá ruim que tá tentando desbicar aí não vem e o pipinha o pipinha tá vindo se quiser vindo rapaziada o pipinha vindo se quiser vim vim lá as ações vai ter que afundar lá no autão não dá não cês vão ver aí rapaziada não Pipinha branco com a estrela vermelha no meio Ele tá um pouco pra cima do meio Ele tá se matando pra desbicar, ó Mas ali não dá não Se eu for laçar com ele lá, eu tomo Ó, vou tentar ajudar ele Tô com a linha áspera Então pra mim, ó, que nem dá pra me sair puxando aqui, ó Mas se eu sair puxando aqui, eu tomo Uma que a minha é áspera e a outra dele é pipa Ele tá se matando pra tentar fazer a volta, mas eu não vou deixar não Se eu fizer a volta aqui, já era Caceta ele, caceta Ele quer fazer a volta Só que não dá nem pra saber onde a linha dele tá, rapaziada Se não, cortava ele na mão Eu sei, eu sei, calma Eu tô fugindo do branco, calma Se o branco fazer a volta, já era Nós tomamos ela Ó, ó o bicho fazendo a volta Chega vententeando Vou deixar... aí, ó Vai, mano, caceta ele agora Ah, tomei, tá vendo? Esse moleque é muito frouxo, rapaziada Esse moleque não vai nos caras nem ferrando, velho Mas tá bom, tá bom E eu ainda fui na sorte, que eu não tava vendo a linha dele Eu fui mais ou menos por onde o pipa dele tava Mas pipa, e o vento aqui tá Cê é doido Só bati, velho Vamos que vamos, rapaziada Vou fazer outra ali Já volta aí O vento é ruim até pra puxar a linha no chão, ó A linha começa a correr uma em cima da outra, ó Tá vendo? Tô lascado, né? Vai, tá bom Vamos que vamos Rapaziada, coloquei mais um Tá vendo o pipa dele rodando ali, rapaziada, ó? Então, o que que acontece? Ele aparou um e o peixão escapou e a rabiola ficou Ele tá ruim de desbicar, tá vendo? Só que aqui é ruim de ver a linha dele, ó Eu não sei pra onde a linha dele tá Não cortava ele na mão Mas, ó Ele cortou o menino aqui O menino teve chance de cortar ele na mão Mas não conseguiu O dele tá com muita força, rapaziada Se eu moscar aqui, já era Eu tomo Vamos ver aqui, ó Só tem ele Só tem ele Então Só administrar aqui Esperar ele descer E com o pipa dele lá em cima É sem chance pra laçar Ele tá tentando desbicar, rapaziada Não dá pra saber de onde ele tá Se não Não dá pra saber de onde ele tá Não dá pra saber de onde ele tá Olha lá Tomei de novo, rapaziada Não vai, mano Ele é pipa, tá com muita força Eu aposto que pegou na nylon E do jeito que eu deitei eu fui Certeza que pegou na nylon Vamos ver Tirar a prova dos nove Ó Falei Caramba, viu Ó Ó Vou na nylon Não dá, mano Não dá, mano O dele tá muito alto Mas tem que subir No caso eu tô com áspera Pra jogar pra cima dele Tenteando Mas quando eu jogo Já pega na linha Eu já tomo Não tá dando muita liga, não Mas vamos que vamos Eu vou Vou esperar os Mike daqui Pô Pra ver se eles querem laçar Aí Eu gravo de novo Se não Deixa eu ver se eu vejo Os Mike aqui Ixi Tem ninguém aqui Só o Biel ali, ó Dá um salve, Biel Dá um salve Cadê? Tem mais ninguém aí, não? Tem mais ninguém aí com pipa, não? Eu tomei relo pra esse branco De novo Boa Ó Tem uns caras ali na esquina, rapaziada Vamos ver, né? Ali é o Gui? Ah, não É o Trabalha com o Gui Vamos ver, rapaziada Se você focar no alto Nós laçamos Vamos que vamos O ruim é essa neblina Que tá vindo também, ó Isso aí já atrapalha pra caramba Porque deixa a linha úmida Vem pra caramba pra laçar Mas vamos que vamos Aí, rapaziada Coloquei mais um Tem um aqui, ó Tem um aqui Tinha outro ali Não sei o que aconteceu Não sei se ele afundou O branco que eu falei pra vocês Ele sumiu Não sei se ele tirou Pra arrumar a rabiola Que tava no estirante dele Eu sei que eu não vi mais ele Um que do Daqui a pouco do nada Ele aparece e corta Mas vamos que vamos, rapaziada Esse aqui Que vocês estão vendo Não tá pra laçar Porque é da menina ali Ela falou que não é pra laçar Com ela Quem pôr daqui da rua Não quer laçar Porque tá muito próximo Mas tá vendo que tá subindo Outro lá, ó Um verde Ali o pessoal quer laçar, entendeu? Mas vamos que vamos Olha lá, rapaziada Tá subindo uns dali, ó Aí eu e o Pipinho Vai laçar com os outros Que tá laçando Que tá pôndo de lá Entendeu? Já afundou Olha lá, ó Ele lá Subiu Deixa Deixa Esse aqui Quem tá laçando, rapaziada Esse Pipinho é da Sanda Que tem uma loja Aqui na Nova Goianazes Ó, tem uma lojinha de pipa ali Corta-cabele e tudo Aí deixa ela laçar lá Depois eu vou Olha lá Você é brabo, ó Que é o Botura Botura faz tempo, hein Ó Ali Ali já foi, rapaziada Não já foi Foi querer puxar na mão do pai Tá maluco Mão do pai não, pô Vem, Botura Vem, Botura O que vamos? Só pra confirmar Se tava gravando mesmo, rapaziada Vem, Botura 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 tá dando sorte Que minha linha não é pra puxar Mais um Ali já foi também Dois, rapaziada Vem, né Que ele cortou minha raviola Vou tirar Como gosta de me pinar a pipa assim Com a raviola de novo Vamos pro alto de novo, rapaziada Foi dois seguidos Vamos que vamos Vem, eu já tô morrendo aí, rapaziada Foi de qualquer jeito Vem, eu já tô justificando Ah, ele ganhou o meu Olha o que vai, rapaziada Fui lá, saca o cara Peguei no outro peixão que ele tinha parado E fez boloteira Começou no nó da chilena Ah, mano Aí, rapaziada Um nó da chilena Mas tá bom, vamos que vamos Pelo menos não tomei relo, rapaziada Isso é em boloteira, não conta Vamos que vamos Coloquei outro, rapaziada Já tinha um ali pra laçar Já deixa aí nos comentários, rapaziada Se você acha que em boloteira Você perder na em boloteira Conta como um relo Ou não Eu perdi o outro aí que vocês viram Pode ver que eu perdi na Perdi na em boloteira Fui tentar entrar na linha do cara O cara tinha parado um Embolou tudo O meu ainda ficou com linha pra cima Ainda O dele embolou tudo na minha linha Como ele tava mais da frente Ele conseguiu puxar mais linha do que eu Aí ele ficou em vantagem Aí ele cortou Cortou não Minha linha estourou Meu pipa foi embora Aí eu tô com o outro aqui, ó Vamos ver Ali é meus patinhos Ali é os caras que não mandaram a linha Tô indo contra o vento, hein, rapaziada Aí, tomei, ó O cara não manda a linha, rapaziada Mas tá bom Tá bom Tomei Vai que vai Vou pro outro Vamos que vamos Rapaziada Coloquei mais um Depois de tomar um relo pra azulzinho ali O meu peixão embolou E ficou sem força O moleque já Ligeiro Deu aquele tranquinho Foi que foi Bagassou Mas tá aí, ó Já tô na laça já, rapaziada, ó Já foi Isso aí já foi, rapaziada Ó lá, ó Tá vendo, ó Tem um verde e um azul Eles tão daqui, ó Eles tão daqui da rua Da Nova Goianazes Não dá pra mandar a busca nele Porque o vento tá bem pra lá, ó Aí eu mando a busca lá Eu tomo um relo E pra não ficar dando desculpa dos relo Eu não vou Se ele não mandar a busca Eu não vou mandar a busca também, não Deixar, mas aí, ó Já foi mais um Tem uns caras da laje aqui da frente aqui, ó Que é amigo do Guigui Tá pondo, tá dando a laça boa Mas vamos que vamos aí, ó Hoje deu bastante pipa Domingão Marcha Tchau Tchau Tchau